Foi prorrogado o prazo para o envio de propostas sobre a inclusão de novos procedimentos médicos e odontológicos nos planos de saúde e ampliação da cobertura dos já existentes. A data limite terminaria neste domingo e agora vai até o dia 6 de agosto. Qualquer pessoa pode participar. As sugestões e as contribuições podem ser feitas pelo formulário eletrônico que está na página eletrônica da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar.